Essa era a nossa rotina de escola. Aqui no Adventista a aula acaba mais cedo, aí eu saía, ia para a saideira do Santa Cruz esperar a Leilânia. Chegava na frente do colégio e esperava ainda 40 minutos. Com fome e tudo, mas eu esperava. Olha o bonezinho verde, já chegou. Quando eu saía do colégio, o Leandro já estava aqui fora me esperando. E todos os dias, ele não faltava um dia. Era um namoro no começo escondido, o pai dela não sabia. Então a gente se encontrava aqui para poder namorar. Your heart is sitting stone, it's where you go and you're alone. It's where you go to rest your heart. It's not just where you lay your head. It's not just where you make your bed. Umas pessoas, acho que receberam o convite, falaram assim, Leilânia e Leandro vão casar, vai chover? Choveu. Difícil o convite de casamento, né? Você sabia que eu concordo com essa expressão? Imaginou uma mala sem alça muito pesada? Imaginou sem rodinha. Como é que você pode carregar uma mala pesada, sem alça, sem rodinha? Você tem que abraçar, não tem jeito. Abraça essa mala contra o peito, põe no ombro, cai. Não tem jeito. Então, para casamento, é mesmo que uma mala velha, pesada, sem alça, sem rodinha. Só tem um jeito de você levar isso. Abraça. Agora? Pode ser agora. Você viu? Coisa de doido. Isso. É assim que se carrega uma mala sem alça. Não tem jeito. É assim que se carrega uma mala sem alça. Eu concordo com você quando você disse que o dia está lindo hoje. Ele não poderia estar melhor pra mim. Esse é o dia que a gente tanto esperava. E é o dia que nós sonhamos juntos. Hoje eu recebo você como homem, como esposo, para iniciarmos a nossa família. Hoje eu recebo você como homem, como esposo, para iniciarmos a nossa família. Eu te admiro pelo homem que você se tornou. Por isso, Leandro, diante de Deus, dos nossos pais e familiares, eu te prometo ser mulher de oração e trazer a Deus todos os dias em nossa casa. Somente buscando a Deus, eu posso fazer os votos e cumprir esses votos matrimoniais. Somente com o amor de Deus, eu posso te amar. Somente com o amor de Deus, eu posso te respeitar, eu posso cuidar de você, eu posso te proteger e te dar muito carinho. Por isso, além de prometer fazer todas essas coisas, eu prometo ser um marido que ore por você, que ore com você. Não para termos um casamento perfeito, e sim para termos Deus em nosso relacionamento. Porque só Ele pode nos tornar perfeitos, um para o outro. Eu vou te amar paciente. Eu vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar por toda a nossa vida. Eu vou te amar em todas as situações. Eu vou te amar na saúde e na doença. Eu vou te amar na riqueza e na pobreza. Eu vou te amar na juventude e na delícia. Vem, Leandro. Eu te amo muito. E vou te amar muito para sempre. Então, taca-lhe pau. Eu vou te amar.